Em meados de 2016, eu iniciei basicamente um sonho de gravar vídeos, de poder fazer vídeos pra vocês. E tudo começou lá no Minecraft. Pra quem não conhece, o famoso jogo quadrado. Muitos youtubers de CS começaram com o Minecraft e hoje tá no CS por conta que foi progressivo, né? O pessoal saiu do Mine, cresceu, teve mais evoluções e aí quis jogar CS, quis gravar CS e por aí vai. E eu achei uma versão alternativa pra jogar CS2, tá bom? CS2 é assim, um jogo parecido com o CS e tipo tem os mesmos modos de jogo, tem os mapas do CS. Mano, eu joguei aqui, fiz o teste, aprovei 100%, achei super divertido. Vou basicamente falar pra vocês que vale a pena vocês baixarem, vale a pena vocês testarem. Eu indico que vocês assistam esse vídeo até o final, pra vocês verem se vale ou não a pena jogar o jogo. Lembrando, e uma das coisas mais interessantes aqui é que o jogo é grátis, mano. Entendeu? O jogo é legal e grátis. Tem skins, tem tudo, mano. Eu achei muito fenomenal pelo jeito que os caras criaram o jogo e o jeito que eles desenvolveram o jogo. Porque é um jogo misturado com um monte de outro jogo, grátis, legal. Não fica passação de anúncio e parece muito com o CS2. Tem todas as armas do CS2 e é super divertido, dá pra você jogar com seus amigos, etc. E vem cá, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o jogo. Bom, hoje a gente tá aqui pra testar um jogo totalmente diferente. Que não é nada mais e nada menos que o Pixel Strike 3D. Se você conhece o Minecraft, você pode conhecer essa versão desse jogo alternativo. Hoje é basicamente um teste. Quero saber como é que funciona, se o jogo é bom, se o jogo não é, tá bom? Vamos lá. O interessante, galera, é que a gente pode jogar online. Primeira coisa que a gente pode fazer. E jogar competitivo. Igual no CS. Goom Game. Goom Game. Vamos ver isso aqui, galera. Vamos entrar nessa partida desse Goom Game aqui. Pra quem não sabe, Goom Game é que nem o Corrida Armada, né, mano? Vamos lá, vamos começar. Tá bom? Vamos ver se o jogo é bom mesmo, tá, rapaziada? Tamo jogando online com diversas pessoas, tá bom? Tá. Tá. Beleza, matei um cara, mano. Será que o cara me matou na faca, mano? Acho que não, né, velho? Não é possível. Boa. Tá. Matei mais um. Eu tô com a skin do Mario, mano. Que legal, rapaziada. Gostei, mano. Beleza. Vou pegar um cover aqui e vou ficar de boa, mano. Tá, matei. Caraca, isso é 12, mano. Nossa, mano. Matei, boa. Eu peguei um pixel aqui, mano. Tô de boinha. Boa. Vambora, mano. Boa. Nossa, eu tô em primeiro, cara. Eu tô empolgando. Empolguei com o joguinho, mano. O joguinho é da hora, velho. Caraca, mano. Gostei, gostei. Desert Eagle. Toma, quer outra? Quer outra? Boa. Boa. Ai, morri, mano. Mas dei um que é outro ali, cara. Peguei um kill freeze. Tamo ganhando, cara. Beleza, matei um. Eu gostei de ficar dentro dessas arvinhas aqui, mano. Ah, deu ruim, velho. O cara tá de deserto lá. Não canta, mano. Deu pegar aqui. Morre, cara. Subizinha. Vamos ver se a gente pega alguém aqui distraído. Na questão, tamo com a faquinha já, mano. God, se eu matar alguém na faquinha agora, eu acho que eu já levo a boa, mano. Ó. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Ai, mano. Os caras ficam muito ligeiros, velho. Esse moleque fica muito ligeiro, velho. Vamos ver se nós vamos ganhar. Nossa, passei, mano. Passei a peixeira nele, velho. O ideal é que a gente pegue os caras de costas, assim, velho. Tão em primeiro, mano. Vamos buscar. Boa! Boa! Ganhamos, rapaziada. Nice, mano. Primeira partidinha aqui no CS Striker aqui, mano. Deu bom, cara. No CS, a gente pode jogar diversos jogos. E nesse jogo também, você pode jogar diversos jogos. E o que eu mais gostei, assim, com pouco tempo de jogo, foi esse Goom Game. Como vocês viram aí, recomendo demais. O senhor está baixando, está jogando. É um jogo que você vai encontrar na própria Steam, igual ao CS mesmo. Da forma mais fácil e correta para baixar. Vocês viram aí no início, é só para vocês acessar a loja da sua Steam. Escrever aí Strike 3D. Depois você vai e baixa. E pronto. Sem detalhes, sem erro. Você coloca seu nickname e começa a jogar o game. Tá bom? Eu vou trazer diversas outras recomendações como essa aqui para vocês. Tem uma que parece muito com o CS 2, literalmente, com os gráficos e tudo. Muito realista. E ainda roda em qualquer PC, mano. Se esse vídeo bater um bom feedback aí, se vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Às vezes é chato ficar pedindo para vocês fazerem isso. Mas sempre que eu não peço, vocês não fazem e não dá certo. Então, deixa o gostei e se inscreve nesse canal. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e espero vocês no próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto